Música Nós estamos aqui no SAI, no Serviço de Atenção Especializado e Centro de Testagem que fica aqui no bairro Bela Vista, na rua Henrique Cota, 84. E eu estou aqui com a enfermeira, a Milce Burgos, e a gente vai falar um pouco sobre o Júlio Amarelo, que é o mês da luta contra as hepatites virais, não é isso, Milce? Isso mesmo. Esse mês, ele representa também uma lembrança das pessoas para poder ficar atenta aos sintomas que podem aparecer com o contágio das hepatites. Milce, fala um pouco para a gente sobre as hepatites, a A e a B. Como que a pessoa sabe que ela está com hepatite A ou AB? Quais são as formas de transmissão? A hepatite A é uma doença aguda, até caracterizada como benigna, e nós temos também vacina para poder preveni-la. A hepatite B e C são doenças crônicas, que a pessoa se contamina com o vírus, e os sintomas se manifestam a longo prazo. Esses sintomas podem passar desapercebidos como se fosse um sintoma gripal, ou podem vir acompanhados de sintomas característicos da doença das hepatites, tipo equiterícia, os olhos amarelados, fraqueza, dor no abdômen. Na verdade, as hepatites é uma infecção que atinge o fígado, né? Então, é por isso que demora mais para a pessoa perceber que ela está com hepatite. É uma doença viral que atinge o fígado. E a hepatite tem cura? A hepatite B e hepatite C pode haver uma cura espontânea, ou pode haver cura após o tratamento, mas a hepatite C, tá? A hepatite B, quando ela não tem uma cura espontânea, ela se torna crônica e deve ser acompanhada para o resto da vida. Milce, e alguma delas tem vacina a não ser a hepatite A? A hepatite B, ela é uma doença imunizada desde o nascimento, né? A primeira dose deve ser feita ao nascimento, e as outras duas doses devem ser feitas ao longo dos seis meses de vida. O que a gente recomenda é que as pessoas procurem o centro de testagem, ou as mesmas unidades básicas de saúde nos bairros, para poder fazer o teste rápido, o teste de testagem, para avaliar se há possibilidade de ter sido contaminado ou não, por ser doenças sexualmente transmissíveis, e também por ser contaminada através do sangue. A hepatite, então, pode ser considerada uma doença silenciosa? Sim, é uma doença silenciosa. A B e a C. Reforçando, qual é a forma de contágio? A hepatite A, ela pode ser transmitida através de água ou alimentos contaminados. A hepatite B e C, ela é transmitida através de relações sexuais desprotegidas e contato com o sangue contaminado, através de piercing, de tatuagens, de agulhas contaminadas, né? Todo material pérforo cortante. Então, ficou alerta, né, Mils, para as pessoas fazerem o teste, para se tratar enquanto é tempo. Exatamente. As pessoas devem procurar, primeiramente, a sua unidade de saúde próxima no seu bairro, para poder fazer os testes rápidos e avaliar se teve ou não contato com esses vírus. Para a Rádio Clube, repórter Dênia Mota.